Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muita prestação de serviços, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito previdenciário, direito de família, direito comercial, dúvida de como começar um novo negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar sobre um assunto que a gente recebe sempre bastante perguntas aqui no programa, que é sobre direito imobiliário. E quem está conosco hoje é o doutor Daniel Escalona. Sejam muito bem-vindos ao programa. Olá, bom dia, João. Bom dia, telespectadores. Sempre é um prazer imenso estar aqui, né? Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte, meu pai cedeu parte do terreno para mim e para meu irmão. Fizemos três casas com entradas independentes, cada um com luz e água independentes. Faz 20 anos isso. Conseguimos desmembrar para ter três escrituras, doutor Daniel? Então, João, é preciso observar os regramentos previstos lá na lei de registros públicos, né? Quanto e também em relação ao fracionamento do solo urbano, de acordo com a prefeitura de cada município, né? Existem regramentos municipais que estabelecem o tamanho do lote mínimo, né? Então, é preciso observar se esse imóvel dele atende a esses requisitos. Se atender e houver consenso entre todos, evidentemente, né? É possível, sim, o fracionamento desta matrícula única em três matrículas. Não há impedimento, desde que cumpridos os requisitos. Esses requisitos sendo cumpridos, ele vai ao cartório de imóveis, né, professor, está isso? A solicitação do desmembramento ou do fracionamento da matrícula é feita junto ao registro de imóveis com a aprovação do projeto pelo município. Então, ele encaminha o projeto, ó, dividimos aqui em três casas, o projeto foi aprovado pelo município, vai então para o registro de imóveis e aí é desmembrada a matrícula de uma matrícula em três matrículas. Mas, repito, é preciso observar se o imóvel teve a planta aprovada pelo município e se o lote obedece o tamanho mínimo, né? Se não for atender, não é possível o desmembramento. Muito bem. Temos agora aqui a pergunta da senhora Aurora. Meu apartamento fica em um prédio com dois blocos, sendo a cada bloco com economias de tamanho diferente. O bloco 1, que não é onde eu moro, se reuniu à revelia da Assembleia de Condomínio e reformou o rol de entrada deles. Ratearam as despesas entre eles. Pergunta, é legal fazer a obra apenas com autorização do síndico profissional, uma vez que mudaram totalmente o estilo do prédio? Não, não é permitido. Esse tipo de obra deve ser precedido de uma autorização da Assembleia Geral. que contemple todos os condôminos, né? Ou seja, a Assembleia deve, então, ser convocada com esta pauta e deve ter lá a aprovação da maioria dos condôminos para a realização desta obra. Não pode ser o síndico unilateralmente autorizado a fazer esse tipo de obra sem o consentimento da maioria dos moradores, né? Essa obra está irregular. É, porque cada bloco acha no direito de fazer suas próprias reformas ali, mas tem que ter toda uma questão do condomínio como um todo, né? É, é preciso observar as questões de alteração de fachada, etc., né? Mas também é possível que cada bloco tenha um hall, por exemplo, né? Um hall do prédio diferente do outro. É possível, desde que seja previamente aprovado pela Assembleia. Se não foi aprovado pela Assembleia, a obra foi irregular. Nesse caso que a obra foi irregular, o que pode ser feito? Então, já fizeram, gastaram lá 200 mil reais para mudar o hall e agora foi feito. O que esse bloco que não fez a reforma pode solicitar para ser feito? É, pode solicitar que seja feita a mesma obra no prédio, no bloco deles, por exemplo, né? Rateando entre todos os moradores. Mas veja, na hipótese, essa pessoa que mora, digamos, no bloco de trás ou no bloco da frente, enfim, conforme a obra, vamos supor que a obra tenha sido no bloco da frente e ela mora no bloco de trás e ela não concorda com aquela obra. Ela pode impugnar aquilo, desfazer, não seria razoável desfazer, né? Se ficou de acordo e foi aprovado, não seria razoável desfazer. Mas pode exigir que seja feita a mesma obra no bloco dela, por exemplo, né? Isso é possível fazer. Agora, é importante, essas obras todas devem ser rateadas proporcionalmente à fração ideal de cada condomínio ou com uma cota fixa aprovada pela Assembleia, né? Portanto, essa obra também deveria ser dividida com esta pessoa que mora no bloco de trás. Não foi, né? Ela diz no enunciado que não foi, ou seja, os moradores de um bloco ratearam entre si as despesas de obra, né? Então, ela, neste aspecto, estaria devedora destes moradores pela lei, né? Porque ela não participou do rateio dessas despesas. Então, o que pode ser feito? Pode ser feito uma Assembleia para que seja também reformado o bloco dela. A unidade dela ali que não foi. Foi preterida, digamos assim, pela decisão do síndico. Isso é possível fazer. Bom, temos agora a pergunta da senhora Pietra. Meu condomínio sofre há anos com a falta de manutenção. Na verdade, precisaria de uma intervenção grande, tanto estrutural quanto estética. Mas poucos moradores têm interesse em investir na melhoria do prédio. Há algo que possa ser feito para não depreciar tanto o imóvel? Existe algum caminho, talvez, jurídico, doutor Daniel? Veja, quando não há consenso entre os moradores, né? Quando efetivamente ninguém quer investir ou não pode investir por ausência de recursos, enfim. Fica um tanto difícil, ainda que ela pudesse fazer valer de algum requisito legal para impor ao síndico a reforma. Se não há recursos, não há o que fazer, né, João? Então, assim, se mora realmente num prédio assim, a solução é mudar-se, né? Se o prédio não prospera, não tem como fazer as manutenções, enfim, né? Então, muitas vezes são prédios pequenos, né? Realmente não há como impor uma reforma ou como impor unilateralmente uma conservação melhor da edificação, né? Nesse caso, ela deve buscar uma outra solução, talvez mudar-se, enfim, né? Mas a solução passaria, sim, o síndico é obrigado a manter as condições do prédio, né? Então, alguns requisitos são essenciais, como rede elétrica, rede hidráulica, enfim, esse tipo de coisa é necessário fazer, né? Mas se não há recurso, infelizmente, não há como exigir que as pessoas valorizem o imóvel se não há recursos, né? Mas se for uma questão estrutural que tem relação com a segurança do prédio. Sim, esse tipo de obra é necessária e será, nessa hipótese, rateada entre todos os condôminos, né? Bom, então agora a pergunta aqui do Jonas. Em que situações um proprietário de um apartamento pode ser expulso do próprio imóvel? Tem muita gente que gostaria de expulsar dos seus vizinhos aí, né? É, então, essa é uma questão bastante polêmica, assim, nos condomínios especialmente, né? Porque sempre tem um morador que perturba muito lá o sossego dos demais e tal, e às vezes a Assembleia quer expulsá-lo e não sabe como. Mas é possível sim, essa previsão tem amparo legal lá no artigo 1.277 do Código Civil, que trata do direito de vizinhança, né? Quando houver a perturbação do sossego, da saúde dos demais moradores, né? Por exemplo, muita visitação, por exemplo, tráfico de drogas no condomínio, muitas vezes até abertura de um comércio ilegal no local, enfim. Esse tipo de situação pode ensejar, sim, a expulsão do condomínio. Não é incomum, já aconteceu, já tivemos episódios de vários condomínios que expulsaram, né? Jogador de futebol, por exemplo, gosta muito de fazer festa, né? Na segunda-feira. Na segunda-feira, que é o dia de folga, né? Então, assim, muitas vezes perturba o sossego, perturba a salubridade da edificação, ali dos moradores da edificação. E aí, sim, a coisa pode ser aplicado o direito de vizinhança e o morador ser expulso do condomínio, mesmo sendo proprietário. Bom, temos aqui a pergunta da Jaqueline. Tem dúvidas em relação à convenção do condomínio e ao regimento interno. Um completa o outro ou são completamente independentes os dois documentos? Um completa o outro. Eu tenho dito aqui no programa que existe uma hierarquia nesses regramentos, né? Primeiro a lei, depois a convenção de condomínio e, por último, o regulamento interno. O regulamento interno não pode, evidentemente, conflitar com as disposições da convenção. Ele complementa aquelas disposições. Então, muitas vezes lá a convenção prevê o uso do salão de festas por todos os moradores em dia com as cotas condominiais. Bem, aí o regulamento interno vem e diz o uso do salão de festas será nos dias tais, tais e tais, no horário de tal a tal, sem conflitar, digamos assim, com a disposição da convenção. Um complementa o outro, hierarquicamente, lei, convenção, regulamento interno. O regimento interno pode definir, ah, vai ter um valor de 150 reais, sentido de limpeza, o morador poderá fazer tantas reservas por ano, isto, por menores que não estejam previstos na convenção e com ela não conflitem, né? Muito bem. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho, já, já voltamos. Bom, foi bem rapidinho o nosso intervalo, lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores nas áreas do direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, de quem está pensando em abrir um negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda. Então, não fiquem com dúvidas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, consumidorempauta, arroba, tve.com.br, ou também pelo nosso WhatsApp, 051-985-946-773. Hoje aqui estamos falando sobre direito imobiliário e quem está conosco é o doutor Daniel Escalona, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é de uma telespectadora anônima. Todos os meses, no boleto do condomínio, vem a cobrança do fundo de reserva. Eu, como inquilina, tenho que pagar esse fundo ou é o proprietário do imóvel que deve pagar, doutor Daniel? Então, essa contribuição ao fundo de reserva é uma obrigação do locador, não é a responsabilidade do locatário. Evidentemente que não tem como discriminar no boleto, não tem como excluir do boleto ou gerar dois boletos, um para o proprietário, o outro para o inquilino. Normalmente, a administradora do condomínio lança um boleto só com discriminação de todas as despesas que compõem aquele DOC, dentre elas lá o fundo de reserva, mas ela tem direito de exigir da imobiliária ou do locador que devolva este valor correspondente ao fundo de reserva. O fundo de reserva é responsabilidade do proprietário e não do inquilino. Portanto, pode ser ressarcido. Geralmente, é próprio descontado do valor do aluguel do inquilino. O correto não é comum, muitas vezes as pessoas não fazem valer o seu direito, mas normalmente a imobiliária que gera o boleto do aluguel concede o desconto do fundo de reserva. Mas quem assiste o consumidor em pauta vai exercer esse direito e vai pedir lá o desconto do seu boleto do aluguel do fundo de reserva do imóvel. Exatamente. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Jacira. Aluga o imóvel há cinco anos e uma vez por ano o locador agenda uma visita no local. Acho muito chato esse tipo de coisa. Posso impedir que ele fique fazendo essas visitas no imóvel anualmente, doutor Daniel? Não, é direito do locador vistoriar o imóvel. Agora, é preciso observar, e aí há uma periodicidade de um ano, é bem razoável, então, portanto, não é uma interferência constante do locador, ele está exercendo um direito dele. Agora, é importante para a dona Jacira saber que essas visitas também devem ser previamente agendadas. Não pode o locador chegar lá, quero olhar o imóvel agora. Ah, eu não vim no ano passado, estou chegando agora, quero olhar o imóvel agora. Não, agenda previamente e aí dentro do agendamento ele tem esse direito de vistoriar o imóvel. Muito bem. Temos aqui a pergunta do seu Adão. Bastante pertinente a pergunta do seu Adão também. Existe previsão expressa em lei, lá no artigo 4º, parágrafo único da lei de locações, que estabelece que, na hipótese de transferência do trabalhador, a multa não é aplicável. Então, assim, fiz um contrato de locação por 30 meses, estou no imóvel há 12, fui transferido. Minha empresa me transferiu para outro município. Evidentemente, eu não tenho como manter essa locação. Também o locador não tem o direito de exigir multa pela rescisão antecipada. Mesmo não tendo previsto no contrato isso? Mesmo que esteja previsto no contrário, é o contrário. Mesmo que esteja previsto no contrário a desocupação antes dos 30 meses com aplicação de multa, de 3 meses proporcional ao tempo que faltar para cumprimento do contrato, o artigo 4º, parágrafo único da lei de locações, afasta esta cobrança. Então, mesmo que haja previsão em contrato, a lei se sobrepõe e o seu Adão, é Adão? É. Seu Adão não precisa pagar a multa, seu Adão pode ficar tranquilo. Mas nesse caso ele deverá, acho que apresentar algum comprovante dessa transferência, no caso. Ah, sim. É preciso comprovar e não só comprovar. Também avisar o locador com 30 dias de antecedência. Está lá previsto na lei. Ah, o locador, amanhã já tem que se mudar, já tem que estar lá em tal cidade, em outro estado. Pelo menos por 30 dias ele vai pagar o aluguel, que é o período do aviso prévio que ele teria de conceder ao locador. Ah, não, isso é razoável, no caso. É razoável. Embora a gente, às vezes, é uma promoção até, a pessoa suja é uma promoção, ah, vai ter que se mudar de Porto Alegre para São Paulo amanhã, daqui a pouco tempo. Não tem como você deixar de ir. Dino. É, veja assim, também há de se colocar no lugar do locatário, né? Que culpa ele tem de não poder cumprir o contrato de locação, né? Nenhuma, né? Ou seja, não seria justo que ele pague dois aluguéis, um no novo domicílio e outro no domicílio anterior, simplesmente porque o prazo está em vigência. Então, para corrigir esse tipo de situações, a lei é bastante clara. Estabeleceu lá no parágrafo único que, nestas circunstâncias, o contrato pode ser quebrado sem a aplicação da multa. Então, se o locador não quiser cobrar, daí tem que ir na justiça, daí para... É, mas não vai ganhar, né? Porque é litigar contra texto expresso em lei, então é difícil. Bom, tem aqui a pergunta de um anônimo. Estou alugando um imóvel e o futuro inquilino solicitou uma vistoria mais completa. Quem tem que pagar por essa vistoria? Eu ou ele? Então, a imobiliária, o locador, ele deve fazer essa vistoria prévia, antes da entrega das chaves ao locatário. E se o locatário exigir uma vistoria mais pormenorizada, uma espécie de um laudo técnico das condições do imóvel, essa despesa deve ser arcada pelo locatário. O locador não tem essa obrigação de fazer um laudo, assim, técnico, por profissional habilitado, etc., esse tipo de coisa. Se o locatário exigir, evidentemente, terá de arcar com os custos desta vistoria. É, porque, de repente, eu nunca me deparei com essa situação. Geralmente, uma vistoria ali normal, que é bem detalhada, geralmente as imobiliárias fazem bem... Bem detalhada. Ah, tem um trinco no vidro, tem uma porcelana que está rachada, geralmente é bem... Mas, acho que talvez imóveis comerciais, talvez seja mais importante isso, conforme a atividade. Ou comerciais, ou imóveis localizados em prédios mais antigos, né, João? Então, há uma preocupação, digamos, do inquilino em saber se as instalações hidráulicas estão em condições, se as instalações elétricas estão em condições. Então, contratam um profissional, um engenheiro, né, para fazer essa avaliação prévia, até para não ser surpreendido também. É um direito do inquilino, não é assim, eu quero fazer, né, eu quero ver se o imóvel vai suportar os equipamentos que eu tenho, né, a rede elétrica vai suportar, enfim. Então, ele até tem esse direito, mas deve arcar com os custos, não pode impor isso ao locador, né. Tinha uma inquilina de um cliente nosso que ela alocava um pavilhão para a guarda de documentos. Então, para ela era muito crítico, ela sempre mantinha, ela mesma mantinha manutenção muito à risca, porque em caso de vazamento de água, então ela fazia manutenções periódicas a cada 90 dias, limpeza das calhas, porque se entupia uma calha e molhar os documentos que estão lá guardados, né, então ela teria um prejuízo muito grande, porque ela tem, ela paga para manter aqueles documentos sem condições. Até os bueiros do imóvel também, que se entupisse e levantasse, poderia molhar os documentos. Então, ela tinha toda uma preocupação muito grande com essas questões, mas ela fazia uma parte da manutenção, ela fazia parte, ela pedia para o locador, ó, tem uma telha que está rachada aqui, eu preciso trocar urgentemente, porque se molhar aqui vai dar um prejuízo muito grande. É, o que é negociado previamente, como eu digo, o que é acordado não é caro, né, João, porque, veja, se a pessoa tem uma atividade comercial como essa, ela tem a responsabilidade civil sobre ela também, né, sobre a guarda desses documentos, então, ela pode previamente, antes da locação, negociar isso com o proprietário. Olha, eu vou instalar lá esse tipo de atividade, preciso de manutenções periódicas. Faz constar isso em contrato, o locador será obrigado a manter, né. Doutor Daniel, tem uma última perguntinha aqui nos minutos finais da Mariana. É obrigado que o contrato de locação seja de 30 meses? Não, o contrato de locação pode ser por prazo inferior a 30 meses e pode ser até verbal, né, João. Agora, é preciso observar que as disposições da lei, por que 30 meses, 2 anos e 6 meses, para que o locador tenha direito a pedir a desocupação do imóvel sem precisar justificar o motivo, né, é a chamada denúncia vazia. Então, por isso, se estabeleceu em lei que o contrato de 30 meses daria esse direito à denúncia vazia ao locador, né. Se o contrato for inferior a 30 meses ou até verbal, ele só poderá retomar, o locador só poderá retomar este imóvel em algumas daquelas circunstâncias previstas lá no artigo 47 da lei de locações. Ou seja, uma reforma urgente, né, uso próprio do próprio locador ou de algum dependente, comprovadamente não havendo outro imóvel, né, se for o único imóvel, né, ou decorrido o prazo de 5 anos. Então, veja que se não for de 30 meses, 2 anos e 6 meses, e não enquadrando a locação em nenhuma dessas hipóteses do artigo 47, ele vai cair lá no último inciso, ou seja, só vai poder pedir o imóvel 5 anos depois. Por isso, a locação é feita em 30 meses, não é? Mas não é, digamos assim, uma exigência, né, uma, digamos, pode ser uma imposição do locador, não que seja um texto expresso em lei. Doutor Daniel, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos e agradecendo a sua qualificada audiência, muito obrigado, tchau, tchau. Música Música Música